Olá a todos os espectadores da TV Regional, estamos iniciando mais uma sabatina aqui pelo debate regional dentro desse compromisso de levar a cada um de vocês que nos assiste seja pela TV seja pelo YouTube pelas nossas redes sociais a melhor informação possível aquela informação que vai te ajudar a observar aquelas pessoas que estão se colocando à disposição para se candidatar e receber o seu voto nas próximas eleições seja vereador seja candidato a prefeito e hoje nós temos aqui tendo prazer de receber aqui em Cantagalo agradecendo novamente aqui ao Cantagalo Turismo Hotel por estar recebendo a nossa equipe aqui para poder fazer essa entrevista com Bebeto Bebeto que já foi vereador em duas barras vai contar um pouquinho dessa história e também veio candidato a prefeito nas últimas eleições e vai tentar de novo Bebeto é isso é verdade boa tarde Eduardo boa tarde a todos que nos assistem é vamos lá vamos nessa luta de novo pois é você iniciou dizendo três mandatos de vereador a última eleição foi perto né perdemos 424 votos mas numa eleição polarizada a gente diz que 213 votos votos era o suficiente para vencer enfim agora vamos lá de novo vamos tentar mais uma vez é buscar essa cadeira do executivo assim eu acho que é como de praxe a gente não tem como fugir um pouco de entender como é que foi essa sua essa seu direcionamento para política né porque muita gente que não se envolve com política lá não gosto de política mas tem gente que gosta e se envolve que coloca o nome à sua disposição e a gente sabe que o que manda é um voto acho que o voto é uma coisa muito importante na democracia e como é que foi essa ideia sua como é que foi esse processo seu de entender que a política é um caminho que você gostaria de seguir enfim mas sim é bom citar isso que a gente tem na família né essa 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 veia política né meu avô teve quatro mandatos de vereador em duas barras foi após meu tio com dois mandatos e na sequência começou a minha trajetória política servidor público da prefeitura minha formação na área de informática formado em ti e pós-graduado na área de segurança de rede também agora no passado em gestão pública também me formei de pós-graduado em gestão pública e assim atuei como secretário no governo em dois mil governo antônio carlos de 2005 a 2008 atua no controle interno se a gente falar isso aqui o controle interno é uma área que é para olhar os processos procedimentos muitas vezes a gente tem conflito com fornecedores que acha que tem que estar aqui no calor para receber as coisas tão rádio tá o cara que dizia não é o chato mas a gente desempenhou nosso papel lá fomos disputar a eleição em 2009 e na primeira eleição que a gente escutou a gente obteve sucesso né aí começou a nossa trajetória na política uma três mandatos consecutivos e no último lá no último no setoral lá a gente foi disputar a cadeia do executivo aí eu acumulei em 2017 18 também a presidência da Câmara onde a gente pode aplicar um pouquinho da gestão né o que a gente imagina sobre gestão lógico que a Câmara de Vereadores é é muito restrito ali porque a atividade legislativa que a gente tem a gestão sobre o recurso mas é uma experiência que a gente passou ali construiu uma sede nova para a Câmara de Vereadores de duas barras né fizemos muito bonita por sinal muito lenta trouxemos alguns benefícios ali para os servidores públicos né então assim esse calor só aumentou para a gente continuar esse passo em direção ao executivo eu conversei recentemente com o atual presidente da Câmara de Cantagalo Ciro Fernandes que também está pleiteando aí ser pré-candidato aqui em Cantagalo e eu 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 debati com ele um assunto que eu já ouvi de outros vereadores de outros municípios inclusive essa questão de de da experiência na política para ir galgando patamares maiores é claro que é um processo democrático todo mundo tem o direito é em que ponto que você acha que você é ter sido legislador e principalmente presidente de Câmara é que credencia de uma maneira mais de uma mais assertiva para você poder realmente se candidatar a prefeito colabora isso isso contribui para que você possa ser mais maduro tomar melhores decisões ou não o processo está aí está aberto para todos como é que você como é que é seu ponto de vista sobre isso é enfim assim o processo legislativo acho que você se capacitar para votar à frente de qualquer empresa seja ela privada ou pública e principalmente da empresa pública tem que estar muito qualificado porque não é fácil uma atividade não é fácil seu nome tá à prova lógico é a população que escolhe mas a atuação é na cadeira do executivo ou do legislativo não é fácil mas eu é como eu falei tive fui secretário de assistência social no município de duas barras foi o controle interno ajudei a trabalhar executivo de alguma forma também trabalhava trabalhei na secretaria de fazenda também sou concursado no município de duas barras como técnico informática como professor de atuação informática então assim atuei algumas áreas e me capacitei muito no tribunal de contas do estado fiz cursos no tribunal de contas de orçamento público enfim de licitações de contrato como a gente foi né se capacitando cada vez mais não quer dizer que eu tô hiper preparada para o carro que é um desafio diurno de outurno na verdade o cargo de prefeito porque você tem que cuidar de uma na cidade são dez mil pessoas na cidade duas barras você se preparou e a gente se prepara a gente nunca sabe tudo mas você não vai ter um período de vamos assim de de entre a safra entre os entre essa legislação e a última você usou para estudar se preparar isso aí eu fiz uma pós-graduação de gestão pública e esses cursos do tribunal de contas eu já via né me preparando desde a época de vereador a gente já ia se preparando para ocupar os espaços públicos que a gente entende que se qualificar cada vez mais e retornos serviços melhores para a população que na verdade é isso que a gente tem que botar em mente a gente tem que fazer o nosso trabalho voltado para as pessoas e senão não é válido a gente tá naquele carro não é para as coisas que a gente tem que dar é para as pessoas que na verdade a gente tem que se preparar para melhor servir o cidadão né e acima de tudo né o bebê tu acha que assim é isso foi uma conversa que eu tive recente também com a afonso eu perguntei para ele sobre e até o próprio paulo barros a diferença que porque mudou muito a forma de você gerir e administrar prefeitura não é mais daquela forma de orelhada largada hoje em dia os agência responsabilidade são grandes se tem prefeito que não é que não tá se atentando para isso não está executando como tem que ser deve tem que ficar esperto porque não é brincadeira as muitas das vezes a justiça da corda porque quando a hora que puxa pega pelo pé e eu acho que você tá preparado entendendo de que maneira a legislação funciona é um passo para que você esteja capacitado é a verdade é que cada vez mais que a gente se capacita a gente vai entregar melhor para a sociedade né a gente entrega melhor para as pessoas é porque a gente tem que tem que se preparar nós vivemos um momento muito turbulento é mas nas contas públicas né esse ano recente chegou e a gente a gente acompanha faz esse acompanhamento das receitas públicas ela vem em queda o prefeito da cidade lá até no Instagram disse que estava com muito problema muita dificuldade a população sofre muito quando cai essa receita e quando não há gestão desse recurso público a gente tem que estar preparado para voltar entregar melhor para a população melhor serviço público porque que eu falo todo o nosso esforço se não for voltado para as pessoas nada vale a pena eu sou eu costumo dizer que eu sou que eu estou adeco da política das causas não política das coisas né e assim as estruturas são importantes são essas estruturas não tiverem para servir as pessoas não vale nada então as causas são importantes as pessoas que tem que estar no centro de nossa discussão e nossa atuação é interessante vai bem já que você começou a tratar desse assunto é como que você vem observando esse último mandato do atual prefeito Fábio Soares como é que você tem visto tudo bem tem o fator econômico macro que 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 determina uma série de coisas questões de royalties muda governo federal tudo tudo até aí tudo bem mas isso tudo nada disso perdão acontece aleatoriamente isso são isso tudo é notificado isso tudo é tratado isso tudo é enviado ou seja a administração pública ela não pode ser pega de surpresa por assim dizer como é que você observa é o atual momento de duas barras e e e o que que foi entregue o que foi de feito de bom de negativo no atual mandato Eduardo assim é eu costumo dizer que o município de duas barras teve um grande um grande problema é que é identificado na na raiz do problema é da ausência do prefeito o prefeito quase não se dedicava a cidade vai lá por duas vezes por semana no máximo três então assim o problema acontece de outurnamente como falei e ele tá ausente na maior parte do tempo a sua atuação como médico enfim como empresário que ele diz que é empresário também é mas mesmo assim a gente precisa né se dedicar à função de prefeito então assim independente de qualquer outro tipo que a gente tem muito de problema a ser enfrentado no município a maior maior ponto alto é a ausência da autoridade a ausência dos líderes na cidade a dessa liderança política que a população escolheu para para governar é muito danoso porque fica tudo parecendo que tá bagunçado e aí o reflexo vai em cima da população